Não, é sério não, não, é sério, eu preciso abrir o vídeo mano, o cara tá com pressa lá, cadê o uniforme? Salve a natureza, hoje o TudoDecão está aqui no Morumbi, é isso mesmo? Ou Butantã, não sei, Zona Sul de São Paulo E hoje a gente vai conhecer uma raça de cachorro sensacional Eu inclusive duvido que você conheça, como que é o nome da raça? Vizla, o que é o que filho? Vizla, vizla húngaro, vizla húngaro, exatamente Pra você que não sabe, ele é da Hungria, lá tem essas coisas que colocar S, Z, sabe aquelas 45 consoantes e uma vogal no nome? Vizla até que é o nome fácil né cara, pelo menos é pronunciado, legal É, vamos lá, vamos conhecer a fera Essa escada é pra ela não pular? É Vamos lá Decão, explique pra gente um pouquinho mais sobre essa raça tão diferente né? Ela é um cão de caça, ela tem bastante do Pointer Pra ver as orelhas né, a cara dela é bem de Pointer mesmo né? Isso, a energia também é de Pointer E por que que essa é uma raça de cachorro considerada rara, Drey? Porque assim, ela precisa de um certo espaço, ela precisa estar o tempo inteiro perto do dono Não é uma raça de guarda, então assim, não é uma raça pra ficar no quintal guardando a casa O ladrão vai entrar e ela vai lamber a mão do ladrão Ela tem um temperamento... Olha lá, ela tá lamber na sua mão cara Olha o cara aí, se confessando E você cara O temperamento dela é um grande motivo assim, pelo fato de ela ser muito agitada Ela é rara porque o pessoal não quer mais essa raça, de certa forma Sim, de certa forma sim Ela é um cachorro muito resistente, então assim, ela tem uma saúde muito forte Uma elasticidade muito forte também É Mas isso, na verdade, o fato de ela ter uma saúde muito forte É um lado bom dela ser um cachorro raro Porque os cachorros que entram na moda, acabam sendo prejudicados Porque infelizmente tem muitos criadores de fundo de quintal que vendem um cachorro só pra ganhar dinheiro Não se preocupam com a linhagem dele E cruzam qualquer coisa Irmão com irmã Irmão com irmão, mãe com mãe Mãe com mãe Nossa, essa é cruéis esses caras, até isso eles estão fazendo agora Então é muito interessante isso que você falou, né O fato de ser uma raça rara, pelo menos previne que ela seja uma raça defeituosa Igual muitas que a gente vê por aí, né Ele aguenta bem qualquer coisa, se você colocar Ele estando perto da gente É um cachorro muito legal pra fazer esporte, pra correr com a gente É aquele companheirão, né É, ele vai pra qualquer lugar Se você levar ele E o que eu achei legal É legal que o nariz dela é chocolate, né É um nariz marronzão, né Ela é toda marrom O olho também é como se fosse um cachorro de um padrão só A unha Sim Não tem nenhuma unha de outra cor É um cachorro inteiramente marrom, dourado, né Isso é muito bonito da raça Eu gostei muito Você vê que é um cachorro Ai, 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 ai É um cachorro completamente adaptado pro que ele foi criado Então assim, ele foi criado pra ser um cachorro de caço Pra perseguir animais na mata Ele é esbelto, o que facilita ele de correr Vem cá, mostra o que você é esbelto, se ela tá aparecendo Ela é bem esbelta Ai, 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 ai Ela põe no dente do fundo e dá na unha, cara Bem orelhuda também Ajuda na caça, né Os sabujos também são bem orelhudos Sim Bom, meu joelho tá meio zoado Mas eu não vou perder uma oportunidade dessas, né Lógico Como é que você vai fazer? Você vai fazer ela sentar Senta, cara Aí você abaixa Ela já vai vir Senta Fica Quando você tiver abaixado, você faz ela ficar no centro Fica Aí você dá só Abraço E aí ela vai vir com a pata na minha boca, é isso? É legal você não tá com fetisco Porque você viu que ela foi direto procurar o meu fetisco Ela tem que querer só o seu carinho Abraço Pra também não frustrar a recompensa, né Agora eu vou virar o decão E vou ter a honra de abstragar a Gaia Pera aí, Gaia Ela já tá louca com fetisco O cara tá estragando meu trabalho aqui Levanta a mão e fala pra ela sentar Ah, é assim, mano É Senta, fica Além de falar, eu fico Deixa eu só tirar Posso só tirar aqui, ó, né Tá começando na profissão, gente Gaia O que tem nesse negócio aqui? Que cheiro horrível Quer se enfrentar? Que cheiro que ela goste Que horror, cara Você tem um paladar muito diferente Senta aí Senta aí Fica Fica Muito bem Agora Abraço Que coisa mais gostosa E essa foi a Gaia E a raça de cachorro Vizla Uma raça rara Húngara Que você conheceu aqui Do Tudo Decão Com a Andréa Viana Tá aí de cameraman agora Se você gostou Foi mal, cara Deixa aquela curtida Porque isso ajuda a gente Pra caramba E até o próximo Tudo Decão Com mais uma raça Mais um cachorro muito louco aí Em algum lugar De São Paulo É isso aí Vamos Salve a natureza Tchau 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 Tchau